Ezequiel 37, versículos 5 e 6 e também 12 e 13, diz-nos assim a santa e maravilhosa, bendita palavra de Deus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. 12 e 13, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 14, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Palavra de Deus, todas as portas do Senhor estejam abertas, e que Ele seja livre, como sempre, para falar e operar o que Ele quiser nesse lugar, e os que concordam, dê glória ao nome de Jesus. Tomem assento, por favor. Amém, irmão José Pires. Que bom, fiquei preocupado, mas se o Senhor está bem, então fica melhor assim. Deus abençoe. Meus irmãos, o preço do avivamento. Qual que é o tema? Não é barato. Por causa de nós, ficou mais caro ainda. O propósito, o propósito de Deus, é nos encher da presença dEle. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela nasceu cheia. Atos dos apóstolos, primeiro diz, e todos foram cheios. Depois inaugura-se a história da igreja. Porque uma igreja cheia, do Espírito Santo, da presença de Deus, é uma igreja. Não podemos dizer que somos igreja, se não somos cheios do Espírito Santo. Porque, o ser cheio do Espírito Santo aqui, não tem a ver, primeiro irmãos, com falar em línguas, com ser pentecostal ou não. Quero que vocês tenham a mente bem livre para entender. Amém? O ser cheio do Espírito Santo aqui, irmãos, é ser dominado por Deus. E uma igreja só é igreja, se Deus for Deus nela. Se Ele for Senhor nela. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, na altura do que está acontecendo aqui, deportados para a Babilônia, nós vamos entender algumas coisas que para nós nos edificam muito neste tempo. Toda a Escritura é inspirada e apta para nos instruir. Toda a Escritura é de Deus para nós. E o que está acontecendo com este povo aqui? Este povo deixou Deus. Este povo ignorou os profetas. E eu quero dizer aqui, irmãos, que nós temos que ter muito critério e sabedoria para saber quem é profeta e quem não é. Nós tivemos aí algumas coisas que o povo até, alguns me perguntaram, pastor, dia 30 vai morrer todo mundo, dia 31 vai morrer. Não, não, não vai, gente. Nós temos que preocupar em estar em Cristo. Você não tem que preocupar com os fetiches. Você tem que preocupar se você está em Cristo. Se a sua vida está correta em Deus. Se você realmente é um cristão aprovado pelo céu. É isso a nossa preocupação. Porque nós não estamos vivendo um tempo dos shows, dos espetáculos, das estrelas gospel. Não. Nós estamos vivendo um tempo de acordar, de despertamento. Deus quer avivar a igreja de hoje. E isso tem um preço. Esse povo aqui, Deus revela no capítulo 37 de Ezequiel, que Ele quer avivar seu povo, porém em vós o meu Espírito. E agora, irmãos, o que é que Deus teve que permitir para que esse povo fosse para a sepultura? A gente pode conjecturar aqui, tirar algumas conclusões dadas pela inspiração do Espírito Santo. Porque tem hora, irmãos, que a gente conversa demais, mexe demais, resmunga demais, fala demais, e atrapalha a Deus de agir. Então, Ele tem que fazer a gente ficar como morto, para não atrapalhar a Ele de agir. Ele tem que nos calar, para que possamos ouvir Ele falar. Ele tem que nos ensurdecer, para as coisas da vida, para poder abrir um canal de comunicação conosco. Muitas vezes, Deus tem que permitir coisas, para nos despertar. E eu sei que nesse tempo, Deus está despertando pessoas, assim como sei que nesse tempo, tem muitas pessoas que estão virando as costas para Deus. E isso já é uma ação de Deus. Porque, quando Deus quer promover avivamento, Ele trabalha o caráter das pessoas. Quem é de Deus, não deixa Deus. Quem é de Deus, não consegue virar as costas para Deus. Quem é de Deus, não briga com Deus, mas pergunta o que eu estou errando, me ajude Senhor. Porque Ele sabe que Deus não falha, que Deus não erra. Mas Israel estava falando coisas absurdas. Eles vão voltar para a terra, mas nós vamos entender muitas coisas, que não saiu dentro deles, mesmo Deus querendo trazer um avivamento. Malaquias nos ajuda. O povo está indiferente. em que te ofendemos? Em que te desprezamos? Mas por que a oferta nossa não é recebida? Um povo fazendo uma coisa de meio termo, desagradando a Deus e perguntando por que Ele está daquele jeito. Deus está trabalhando com o seu povo em toda a Bíblia e Ele está trabalhando conosco neste tempo. Deus está trabalhando com o seu caráter, com o meu caráter. Deus está trabalhando com a sua fé e com a minha fé. Deus está trabalhando conosco dentro de casa, com a nossa esposa, com o seu esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais. Deus está remoendo e remexendo em tudo. Ticamaru Cachamai. Existem muitas dores na terra nesses dias, angústias, e para esse povo também tinha. Esse povo foi deportado, mas antes, viu a sua cidade destruída, viu os muros, viram os muros caídos, o templo por terra, viram pessoas morrendo, famílias desfilhadas, e ainda foram pegos para serem levados, deportados para uma terra de Babilônia, uma terra de falsos deuses. Coisa pior para Israel ainda. Então, eles viram a dor na sua época, e nós hoje estamos vendo dores, e dores, e dores. Mas sabe o que é incrível, irmãos? Incrível é porque é difícil de crer. Sabe o que é incrível? É que muita gente, mesmo com tanta dor, ainda continua brincando com coisa séria. Deus quer derramar o último dos avivamentos. Deus tem um plano com a sua igreja da última hora. Deus tem um plano de nos encher do Espírito Santo neste tempo. A igreja que vinha até hoje, jamais era digna de ser cheia do Espírito Santo. A igreja das estrelas, a igreja dos cachês de 100 mil, 150 mil, a igreja dos holofotes, a igreja das fumaças de gelo, a igreja dos espetáculos de danças, não. A igreja do avivamento é a igreja que será tomada pelo Espírito Santo. A luz dos holofotes não vai iluminar esta igreja. O que vai iluminar esta igreja é a presença da glória de Deus. O que vai envolver o povo não será o espetáculo das danças, não será o espetáculo do jogo de luz, não será o espetáculo de programações e espetáculos em telões, não. O que vai chamar a atenção desta igreja é o espetáculo do mover do Espírito Santo, das obras gloriosas, sobrenaturais, que o Espírito do Senhor fará através dos seus servos. Mas tem um preço. Deus está dizendo para este povo, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. E aí, Ele vai revelar, e eu quero ficar bem tranquilo para que o Espírito Santo fale só o que é preciso falar, nós já pregamos nessas passagens aqui várias vezes. Só quero que o Espírito Santo fale o que Ele quiser falar. Nós vamos observar, irmãos, que Deus, Ele tem que provocar a morte deste povo para que Ele pudesse viver. E muitas vezes, Deus age assim conosco. Porque o nosso orgulho acaba com a ação de Deus em nós. O nosso orgulho mata o mover do Espírito Santo em nós. O nosso egoísmo. Não, não me respeitaram. Não, não me honraram. Não, não me viram nem no lugar. E você está em algum lugar para ser honrado, visto e respeitado? Ou você está em algum lugar para servir o Senhor da forma que for preciso? Nós vemos Paulo ser aquele que cobra. Vocês não me honram, vocês não me respeitam. Nós vemos Jesus Cristo fazendo isso. Nós temos que ter humildade diante do céu. Seremos honrados quando nós honrarmos a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes, Deus tem que tirar a vida de nós para nós acordarmos. Escute o exemplo que eu já falei aqui do pastor Aurélio Fagundes. Casado com a cantora Betânia. pastores da igreja Batista, muito queridos e amados. E eu falo porque ele conta o testemunho dele. Um pai que se levantou, um marido, que se levantou contra a esposa. Ela cristã, ela dedicada, mas ele não. Ele cético, desafiando Deus, desafiando os irmãos. Ameaçava brigar com ela, bater nela. Ele um campeão de kickbox. Vice de judô. O camarada forte. Mãe Betânia nos chamou, fomos orar, jejuar. Para que Deus mudasse essa situação em casa. Em casa a gente não fala que vai separar não, viu irmãos? E em casa a gente fala que vai orar para Deus curar o casamento. Esse homem não me merece, esse homem quer me tocar, esse homem quer me bater. Eu vou separar não. Esse homem aí precisa de uma ação do Espírito Santo. Ele é meu marido, eu vou orar. Eu vou jejuar, eu vou pagar o preço. De repente, ele vai tocar nela. Bater nela. E aí o propósito já estava bem alto com Deus. O Espírito Santo falou no ouvido dele, não toque nela. Ela é minha serva. Ele caiu de joelhos pedindo perdão a Deus e pedindo perdão a ela. Ele era cética. Ele dizia que esse negócio de batismo com o Espírito Santo e um punhado de coisas inventava. Deus afastou dele três dias. Está aqui o Edmundo que foi. Cadê o Edmundo aqui hoje? Que foi ovelha lá. Deus afastou dele três dias. Ou seja, Deus matou ele. Eu cheguei para visitar ele na casa dele. No fundo tinha uma mesa grande de mármore. Ele era um fazendeiro. Ele é. E aí ele não olhava para mim. E nem olhava para o chão. Ele ficava com o olhar no horizonte. E dizendo, eu não tenho vontade de viver. Eu não tenho vontade de morrer. Eu não tenho vontade de nada. Eu não quero mais nada. Eu só quero uma coisa. Que Deus tenha misericórdia e que volte a sua presença para mim. Ei, Banaruxai. No terceiro dia teve um seminário da Adonep. Cláudio Camp ministrando. E o Aurélio vai no seminário. Naquele seminário, quando é para o batismo no Espírito Santo. Ele vai à frente. E de repente Deus toca nele. Ele quebranta a alma. Ele chora. Eu lembro da figura dele até hoje chorando. Aquelas lágrimas grandes caindo nele. E ele batendo na mão. Chorando. E Deus batizou ele com o Espírito Santo. Ei, clavanaço. Passou a ser um marido amoroso. Ele carregava a Betânia nas mãos agora. Uma lua de mel entrou para aquela família. Dali o Edmundo que sabe. Irou o Bandai. Sabe o que Deus quer fazer com a igreja de hoje? Ele quer tirar a presença dele. Para a igreja voltar a valorizar a presença. Ele quer muitas vezes nos matar. Para trazer o avivamento. Nos matando. Tira a ignorância de nós. Esse povo está dizendo no versículo 11 aqui. Estamos sem esperança. Fomos de tudo cortados. É assim que Deus nos traz de volta a lucidez. A gente quando vai crescendo demais. Vai pensando que é o rei da cocada preta. A gente não tem que se humilhar. É as pessoas que tem que se humilhar. A gente não tem que ajudar. É as pessoas que tem que se voltar para nós. O orgulho vai crescendo. E aí Deus vai mandando para a sepultura. E Deus vai mandando para a sepultura. E aqui no caso é a sepultura espiritual. Vai tirando o prazer de viver. Vai tirando o prazer do carro. O prazer da mansão. O prazer do salário. O prazer das vestes. E vai tirando. E o povo vai pensando. O que está acontecendo? Eu não sei. Parece que eu estou desviado. Parece que eu não estou. Deus está trabalhando com você. Para você ser despertado. Para você ser acordado. E resolver. Aprender a dura lição. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa se humilhar. Você precisa baixar o nível. Você precisa se voltar inteiramente para Deus. Eu preciso. Várias vezes aqui. 63 vezes nesse livro Deus. O povo do cativeiro. Deus fala. E sabereis que eu sou o Senhor. Nessa pandemia. A palavra é a mesma. E sabereis que eu sou o Senhor. Nós já temos visto irmão. Eu não sei que dia que Deus vai nos chamar. Ele pode nos chamar a qualquer momento. Qualquer coisa pode acontecer. Mas eu tenho que estar pronto para a eternidade. Você tem que estar pronto para a eternidade. Mas uma coisa. Ele está fazendo a humanidade saber. Que Ele é o Senhor. Tem gente que tem dinheiro para se safar. E não se safa. Tem gente que passa um probleminha. Desta mãe é levado a sepultura definitivamente. Outros um problemácio para morrer. E Deus faz um milagre na vida dele. E os médicos estão se convertendo. Sabe o que está acontecendo? E sabereis que eu sou o Senhor. Terra se volte para Deus. Igreja se volte para Deus. Tem uns camaradas que se ofendem. Quando a gente diz que a igreja não está avivada. Não, a igreja está avivada. Não está. O avivamento bíblico. Nos faz uma igreja que brilha nas nações todas. O avivamento bíblico. Levanta homens e mulheres para as nações. Cheios do Espírito Santo. Com autoridade para fazer a obra. Como Paulo teve. Pedro teve. Estevão teve. Filipe teve. Priscila e Áquila tiveram. Lídia teve. Os missionários tiveram. Don Wesley teve. Estes homens foram tomados por Deus. E multidões ouviram o Evangelho. Como Billy Graham também. Entendo uma coisa. Não estamos avivados. Deus está trabalhando conosco. Deus está trazendo a dor. Deus está trazendo a solidão. Deus está trazendo a depressão. A angústia. Para que nós possamos despertar. Eu preciso de Deus. Se você ainda está brigando. Você ainda não entende o que Deus está fazendo. Se você ainda fofoca. Se você ainda murmura. Se você ainda vive brigando com seu marido. Com a sua esposa. É bem possível que você não está nessa relação. Porque esse avivamento está nos despertando. Este avivamento está sacudindo cada servo. Este avivamento está abrindo os nossos olhos. Este avivamento está fazendo nós mais unidos. Uns com os outros. Que servimos a Deus e queremos o céu. Anagama Asudai. Este avivamento. Este momento de dor. Está nos levando. As reflexões profundas para a vida. Eu preciso de Jesus. Eu tenho que ter Jesus. Eu vou urgentemente voltar para o Senhor. Eu quero Deus. O que vai valer nessa vida? Lucas 12. Jesus Cristo conta a parábola. Quando ele está sendo convidado. Para ser repartidor. Entre irmãos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem um camarada muito sensato. Rico. Ele trabalhou. Plantou. Colheu bastante. Ele disse. Olha. O que eu vou fazer? Eu vou abrir mais celeiro. Vou juntar tudo isso aqui. E vou dizer. Alma. Come e bebe. Você tem muito indescanso. Você tem muita coisa. A palavra que vem da boca de Jesus. Naquela parábola é. Louco. E se hoje te pedirem a sua alma. E essa pergunta é uma pergunta hoje para nós. E se hoje pedir. Pedido for a minha alma. Se hoje for o dia de passar para a eternidade. Aquela palavra louco. No grego. Quer dizer. Insano. Você não está raciocinando bem. E como que Jesus faz essa pergunta? Se a pessoa fez algo que eu. Que já fui financeiro. Faria. Olha. Se eu colhi bastante. Eu tenho um pouco. Eu vou arrumar mais celeiro. Vou juntar. Vou separar. E vou me organizar para isso. E é normal. E é certo. E é correto. Nós temos que ter essa administração. A palavra de Deus nos ensina. Através da vida de José. E outros tantos. Que nós temos que administrar essas coisas. A economia. Agora. Jesus está chamando ele de louco. É porque ele disse. Alma. Come e bebe. Alma não come e não bebe. Alma só alimenta em Deus. É por isso que Jesus vai falar. Esse homem é rico para ele. Mas é pobre com Deus. A igreja do avivamento. Será milionária de Deus. Lera camai. Shandai. Deixa eu te falar uma coisa. E não surpreenda. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. A igreja verdadeira. Não está preocupada. Em ficar rica. Ela está preocupada. Em ser cheia do Espírito Santo. Ela trabalha. Ela faz honestamente. O seu papel. Mas o propósito dela. É ser cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? A igreja verdadeira sabe. Que quando ela for cheia do Espírito Santo. Jesus faz tudo que for preciso. Por esta igreja. Jesus será o Senhor. Desta igreja. Senhor. E abençoador. Desta igreja. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. A pergunta. Nesta altura é. Temos aprendido. A lição. Como está. O nosso. Temor. Diante de Deus. E meus queridos. Ouvintes do evangelho. Não estou pregando. A igreja. Estou pregando. A palavra de Deus. Como está. O meu coração. Diante de todos os fatos. Ocorridos. Até agora. Como está. Sua comunhão. Com seu esposo. E esposa. Irmãos. Uma das coisas. Tristes. É você. Ir num velório. Ou ficar sabendo. De uma notícia. E o parente. Chorar. Chorar. E você saber. Que aquele parente. Xingava. E maltratava o morto. Não faça isso. Chore hoje. Com quem está vivo. Se perdoem. Hoje. Se abracem. Agora. São coisas insanas. Que estão acontecendo. Neste tempo. Deixa eu te falar. Quando chegar. O dia da morte. O corpo. Vai para a terra. Vai voltar ao pó. A alma. E o espírito. Segue. Seu juízo. Por isso. Antes de alimentar. O seu corpo. Fortaleça. Sua alma. Antes de fazer. As contas. Dos celeiros. Faça. As contas. Da eternidade. Aramakasai. Antes de pensar. Nas riquezas. Da terra. Pense. Nas riquezas. Do céu. Aramakas. Aramakas. Sobra. Akandarai. Igreja. É tempo de avivamento. É tempo de despertamento. É tempo de glória. De unção e poder. É hora da igreja. Ser abastecida. Do Espírito Santo. E eu ouso a dizer. Quanto mais cedo. Nós acordarmos. Mais cedo. O mundo. Será trabalhado. Deus tem um propósito. De evangelizar a terra. Sim ou não? 24. 13. De Mateus. Por exemplo. O evangelho será anunciado. 13. 14. Será anunciado. Em toda a terra. Depois virá o fim. Então Deus vai fazer uma obra. E vai abrir as fronteiras. Deus vai fazer uma obra. Vai acontecer vacina. Vai acontecer alguma coisa. Que vai funcionar. E quando a igreja se encher. Estiver pronta. As fronteiras se abrem. Quando nós estivermos levantados. Os caminhos já estarão aplanados. As pontes já estarão construídas. Quem tem ouvidos ouça. Quem tem sabedoria. Entenda. As pontes de acesso. Já estarão construídas. As quebraná. Vá somai. Os aviões estarão prontos. Temanai. O conhecimento estará em nós. O Espírito do Senhor. Já nos encherá. E levantará. Para a última hora. Você está pronto. Nós estamos prontos. Faça-te pronto agora. Deixa eu te falar uma coisa maravilhosa. Com Deus. Queridos. O tempo depende de nós. Muitas vezes. Tem coisa que Deus já teria. Já queria ter feito. Na igreja. E tem coisa que se nós nos arrependermos. Hoje já virá para nós agora. Tudo que Deus quer é rendição da igreja. Deus quer que a gente pare de brigar. Com o que nós pensamos. E nos rendamos para a palavra. Para a vontade dele. Pare de ficar dizendo. Tadinho de mim. Coitadinho de mim. Ou exaltado de eu. É hora de conversão. É hora de arrependimento. É hora de quebrantamento. O Senhor vai soprar o Espírito sobre nós. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Você está entendendo a palavra. Eu vou te. Oh, 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 oh. Ezequiel. Esse povo está como em sepultura. Diga para eles. Que eu vou arrancar eles da sepultura. Vou encher eles do meu Espírito. Eu não sou Ezequiel. Estou longe de ser como estes santos homens da palavra. Mas um dia eu quero ser. Mas nesta noite eu sou profeta. O Senhor está usando a minha boca. Para dizer que quer nos arrancar das nossas sepulturas. Que nós mesmos cavamos. Que nós mesmos nos enfiamos nelas. Cabaná. O Espírito do Senhor Deus. Ele quer ser derramado sobre nós. O Senhor quer enviar do seu Espírito. E Ele quer nos encher da sua glória. É necessário um conselho. Pastor. Mas e aquelas outras igrejas que nunca... Não. Você tem que preocupar com você. Começa. Em mim. Larasuki, Lamar. Qual é a sua coragem? Para assumir Deus de verdade. Você tem coragem de chegar lá na sua casa. E pegar aqueles litros de bebida alcoólica. E quebrar tudo. E jogar no lixo. Ou você ainda está dizendo que é relíquia que custa caro. E por isso você guarda. Quando a gente converte. Não tem nada que custa caro. Se isso não agrada a Deus. A gente joga fora e se sente bem. Se custar mais caro ainda. O povo queimou aqueles livros deles. Que eram caríssimos numa praça. Incendiou em Atos 19. Livros de bruxaria. De tudo que não... E era um montão de dinheiro. De livros ali. Mas eles queimaram tudo. Porque agora eram de Deus. Se converteram ao Senhor. Baracamai. Tem pessoas aqui que só receberão o avivamento. No dia que voltarem para as suas instantes. Para os seus segredos. E arrancar essas coisas. E incinerá-las. Queimá-las. Jogar fora. E dizer. Agora é o meu Deus. Tem alguém entendendo a palavra? Pessoas que tenham coragem. Como na época de Neemias. De até separar das esposas ímpias. Estou falando para ninguém separar aqui. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Eles fizeram um acordo de anátema. Pelo avivamento que estava sendo derramado. Nós vamos separar das esposas. Nós casamos errado. Nós misturamos. Separou com dores. Das esposas e dos filhos. Com dores. Com lágrimas. Mas agora eles queriam o avivamento. Então isso vale para quem está namorando com gente ímpia. Não é para casar. É para casar com gente santa. É para casar com gente de Deus. É para casar com quem professa a mesma fé. Pare de ser enganado por Satanás. Que diz que você vai ganhar essa pessoa para Jesus. É hora de você se encher do Espírito Santo. Ainda que doa. Deixa Deus te encher e te dirigir. E é hora de tomarmos decisões que doem o coração. Você já está casado? Agora é outra história. Você tem que curar esse casamento em Cristo. Jesus é outra história. Mas tem decisões para que o avivamento aconteça. Que vão doer a nossa alma. Nós vamos ter que jogar fora. Desprezar. Virar as costas. Ou somos de Deus. Ou não somos de Deus. Ou somos cristãos. Que vivemos a palavra. Ou nós somos profanos. Ou santos. Ou profanos. Ou vil. Ou precioso. Ou de Deus. Ou do diabo. Ou do Espírito Santo. Ou do Espírito Mundano. É hora de tomar uma decisão. E você que diz que ainda não tem experiência com Deus. A Bíblia não vai mudar. Porque você diz que não tem experiência com Deus. A Bíblia é Bíblia todo o tempo. E nós seremos julgados. Não pelo que entendemos. Mas pelo que está escrito na palavra. Não fuja da sua responsabilidade. Deus está te chamando. Para estar debaixo da cachoeira da glória. Que vai ser derramada nesses dias. Caramacatai. E esta cachoeira de glória. É para quem quer Deus acima de tudo. Os avivamentos bíblicos. Os avivamentos históricos. Pós-bíblicos. Todos eles aconteceram em tempos de crise. E a primeira coisa que acontece na Bíblia. E acontece nos avivamentos históricos. É a descoberta do livro. Acharam o livro de Deus de volta. E agora leram o livro. E as multidões choraram. E disseram. Confessaram. Estamos errados. Nossos pais pecaram. Nós pecamos. Deus tem a misericórdia de nós. Esses os bíblicos. Os históricos. Homens foram levantados por Deus. E começaram a anunciar a palavra. Do jeito que ela é. Sem frescura. Sem invencionices. Sem oba-oba. Sem passamão. Sem lustrar ego. A palavra foi pregada. A condenação. Ela é real. Todos estão condenados. Destituídos da graça. Não há salvação. Mas há um salvador. Que veio na terra. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro filho de Deus. Ele morreu por nós. Naquela cruz. Ressuscitou. Aria de Baxamar. Ao terceiro dia. Foi assunto aos céus. Está à destra do pai. Ele é sumo sacerdote. Por ela excelência. E ele com seu sangue. Comprou homens. De todos os povos. Tribos. Línguas. E nações. Ele é o salvador da humanidade. Então tem solução. Para os perdidos. Essa mensagem trouxe avivamentos. Como que as mensagens de hoje vão trazer avivamento? Isso é mais que vencedor. Só que o mais que vencedor não é como no texto que lemos na introdução do culto. Não. É mais que vencedor. É o rei da cocada preta. Mas a Bíblia está dizendo. Em todas estas coisas. Ou seja. Passando por dificuldades. Com principado. Com potestade. Morte. Vida. Anjo. Espada. Fome. Nada vai nos separar do amor de Cristo. É assim que somos mais do que vencedores. Pode acontecer o que for. Mas eu sou de Deus. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Não tem nada de ilustrar o ego. O que tem a ver é. Ele me comprou. Eu sou dele. E não deixo ele. Nada nos separará do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Você consegue se alegrar com essa palavra? Ou essa palavra te assusta? Só vai alegrar com essa palavra quem de fato quer o avivamento. Ai, como a Nara chamai. Ai, pastor. Eu tenho medo de me render para Deus. Você tem medo de render para Deus? Você não tem medo do inferno, não? Só vai entrar no céu quem se render a Deus. Só vai entrar no céu quem deixar o Espírito Santo dirigir. Ai, camaraco, Samai. Ah, mas nessa igreja ninguém me vê. Pare dessa coisa errada no seu coração. Ninguém tem que me ver na igreja e nem te ver. Nós temos que ver a glória de Deus. Quanto mais o diabo faz isso, mais afastado, mais vazio e mais sem graça você fica. Com a unha na sua cabeça, eu estou aqui para encontrar Deus. É diferente. Você que perdeu a escola bíblica hoje, vá lá no YouTube e veja. Não perca, pelo amor de Deus, a palavra falou conosco. O preço do avivamento. Pergunte-se, quanto valerá o avivamento na minha vida? Você consegue entender a pergunta? O que é que tem que acontecer na minha vida para que eu acorde para o avivamento? Enquanto você está dormindo, assentado no banco, eu creio que você não quer saber de avivamento. Quer saber de fazer espetáculo. É de ser visto, é de ser querido. Escute irmãos, nós devemos amar uns aos outros e tudo mais, não estou falando desse ponto de vista. Mas nós temos que parar de vir na igreja para ser visto. Nós temos que parar de vir na igreja para ser bajulado, para ser contemplado. Não, nós temos que vir na igreja para adorar o Senhor. Para ouvir a palavra do Senhor. E sair amando uns aos outros. E sair cheio do Espírito Santo. E sair tendo sido renovados e avivados. Ei, quanto ainda precisa para que você receba o avivamento? A Bíblia diz que Moisés estava recebendo a lei. As tábuas da lei. Os estatutos, os juízes, os mandamentos. Os preceitos. Mas acontece uma festa no Arraial. E Deus fala, o povo está folgando. Desce lá. Moisés precipita ao quebrar as tábuas da lei. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então quem lidera tem que ter muita cautela a respeito disso. Porque se o povo está errado, o trato é do povo com Deus e Deus o povo. Eu não tenho que romper a aliança de Deus comigo. E agora o que está acontecendo ali? As pessoas estão folgando. A palavra folgar no hebraico ali, é uma palavra de alguém que estava envolvido com sexo, com bebida e com coisas erradas. E aí Moisés faz um convite. Quem é de Deus, vem para cá. Poucas pessoas querem ir para o lado de Moisés. Porque eles já folgavam. Eles estavam no deleite. Aqui está bom demais. Oh Moisés, não. Volta lá para o monte. Aqui a festa está boa. Ah. Me digam que não é isso que aconteceu com a igreja brasileira em muitos lugares. Lugares que a gente vai pregar a palavra, e Mansoni até me deu uma experiência sobre essa questão. A gente vai pregar a palavra, e as pessoas não recebem palavras como esta. Elas brigam com você e te odeiam e pedem para você deixar o povo ir embora. Porque elas ouviam palavras que ilustravam o ego, e que ajudavam a continuar no pecado, e pensando que Deus está perdoando esses pecados toda hora que comete, sem arrependimento. Então eles rejeitam os pregadores, eles rejeitam a mensagem. Essa igreja não é igreja do avivamento. Estão fazendo o quê? Não, não queremos mais não Moisés. Aqui está bom. Eu estou gostando dessa igreja nova que eu arrumei. Não estou querendo puxar farinha para lugar nenhum, irmãos. Nós já temos os membros. Deus é que manda na igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas, de todos os membros. E eu não estou com interesse nenhum de fazer outra coisa, senão aquilo que Deus quer que eu faça e fale. Então, não, eu gostei dessa outra igreja. Porque essa igreja aqui, ela é do meu ponto de vista, a igreja para esse tempo. A igreja moderna. A igreja que faz assim, que faz assado. E que fica melhor. Aqui os meus filhos, eles gostam porque tem uma balada. E aqui tem no final, uma reunião muito boa. Que eles começam a dançar, pular, sapatear e mais não sei o quê. Não, não quero esse tipo de igreja, hein? Não. Aqui já está bom. Moisés, fica daí que nós vamos ficar daqui. Moisés continua. Quem é de Deus, venha para cá. Não, nós já somos predestinados. Todos nós somos de Deus. Nós todos somos filhos de Abraão. Quem é de Deus, venha para cá. Teoria, palavras, as pessoas têm. Deus não está atrás de teoria, de briga teológica, de quem está com a razão. Ele só quer uma coisa. Quem é de Deus, venha para cá. Os levitas passam e outros. E agora Moisés dá uma ordem. Mata, pega, arranca a espada e mata todos que ficaram. E talvez você dissesse que injustiça. Injustiça porque não tiveram oportunidade? Eles não me ouviram dizendo para vir para cá? Injustiça foi o que eles fizeram. Deus arrancou eles do Egito. Fazendo milagres no deserto. E ainda deixaram Deus de graça. Deus é justo. Ele é o justo juiz de toda a terra. Ai dos homens que estão cometendo as suas fraudes. Os seus enganos. E estão elaborando sentenças. O céu tem sentença definitiva. O céu vai nesses dias marcar sentenças na terra. Porque é chegada a hora de um grande avivamento na terra. A igreja do Senhor será levantada. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nenhum mal terá poder contra a igreja. Por isso. Deus está levantando um exército. Nós não somos um exército. Que pegue metralhadoras. Em canhões, bazucas e outros mais. Não. Nós somos o exército do Senhor. E as nossas armas são poderosas em Deus. Qual o preço do teu avivamento? Estes aqui choraram e sofreram muito. É hora de você se levantar. É hora do pastor Lindomar se levantar. É hora dos obreiros do altar se levantarem. É hora de nos levantarmos. É hora de sermos os melhores esposos para as nossas esposas. É hora de sermos os melhores esposas para o seu esposo. É hora de sermos os melhores filhos para os seus pais. É hora de sermos os melhores pais para os nossos filhos. É hora de nos levantar. Uma das coisas mais fortes diante do céu. É o nosso testemunho em Deus. Apocalipse. Eles venceram pelo testemunho. Tanto o meu quanto o da palavra. Eu prego a palavra, mas antes disso eu tenho que viver a palavra. Aleluia. E quando tem testemunho, os olhos de Deus estão lá olhando. Lá está meu servo. Aqui está meu servo. Aqui está meu servo. Aqui está meu servo. Satanás não vê não. Satanás apareceu diante de Deus. E Deus olhou para ele. Satanás não falou nada. E Deus disse, você viu meu servo Jó? Mas tu cerca ele com o muro de sebe. Mas ele tem um testemunho bom demais. Já viu o testemunho de Jó? Homem íntegro. Reto. Se desvia do mal. Não tocou numa virgem. Ajuda os órfãos e as viúvas. Não tem homem como Jó na terra. O olho de Deus estava só olhando para Jó. O seu testemunho atrai o olhar de Deus. O seu testemunho atrai a presença de Deus. O seu testemunho atrai a mão de Deus estendida. O seu testemunho faz com que Deus tenha liberdade de te cercar com o muro de sebe. É hora da igreja se levantar. Aleluia. Aleluia. Você tem coragem? Onde estão os vasos que se deixam encher? Onde estão os homens que se querem lançar nos pés do Senhor e se render? Onde estão as mulheres que se arrependem das mágoas e estão dizendo, agora eu sou de Deus livre? Fique sobre os pés. Uma coisa eu quero que você e eu entendamos. Todos pagaremos um preço. E já estamos. Agora só vai ter de Deus os que se renderem. Estão entendendo, sim ou não? Mão Wesley e irmã Carla, consagrados ao diaconato. Vocês recebem? Laramanto Koloshamai. Tem que ter rendição. Na sua casa tem que ter lágrimas. Tem que ter comunhão com o céu. A sua família tem que ser de Deus. O seu som tem que tocar as músicas que glorificam a Deus. A sua televisão, as programações que glorificam a Deus. As suas vestes glorifiquem a Deus. O seu olhar glorifique a Deus. O seu andar glorifique a Deus. A sua alma glorifique a Deus. É tempo de avivamento. Talvez você não entenda isso. Mas deixa eu te falar. Quando o Espírito Santo toma conta de nós, tudo isso é mudado. Eu era a pessoa dos ritmos. Eu gostava de tudo quanto é ritmo de música. E eu tinha os horários. Mais cedo, MPB. Fagner, Gil. Caetano. Simone. Gal. Eu era intelectual. Aí das dez da noite até meia-noite, mais ou menos, é só pauleira. Era rock, Led Zeppelin. E vai isso. Aí se disse, vai. Aquela coisa de doido. Aí era que dava, mais ou menos, uma hora da manhã, as românticas. Só foi essa misericórdia. Só que falasse a palavra dói no coração. E aí quando chegava quatro da manhã para amanhecer, só aquelas, ela me deixou por oito. E aí aquela coisa. Vocês não acreditam que Deus fez na minha vida. Ei, canaraça mais. Dia que Jesus me converteu, saiu tudo. Agora eu só gosto daquilo que exalta o meu Salvador. Avivamento. Aleluia. É a vida de Deus em nós. É Deus curtindo a nossa vida em nós. Ah, se você experimentasse, parasse de ficar olhando para os lados, e de verdade quisesse um avivamento desse, uma presença viva desta, quando Ele entra em nós, Ele impacta a nossa história, Ele arranca a nossa arrogância, arranca a nossa ignorância, Ele destrói o nosso mau caráter, e transforma a nossa vida, e nos chama de nova criatura, onde todas as coisas velhas se passaram e tudo, se fez novo. Agora não tem vício mais, agora não tem dependência dessas coisas mais, agora é livre, porque o Filho verdadeiramente vos libertou. Olha como Deus é humilde, Ele está perguntando, posso te avivar? Eu posso te avivar? Eu posso te avivar? Eu posso te encher do meu espírito? Eu posso te avivar? O meu espírito pode se apoderar de você? Cantaram a maçuda mais Cantaram a maçuda mais Ei, eu posso te batizar? Eu posso ser teu Deus? Eu posso ser o teu Senhor? Eu posso ser glorificado na sua vida, com a sua humildade? Olha o que Deus está dizendo, eu ainda não sou o Senhor de muitos Eu ainda não sou o Senhor de muitos Eu não mando na sua humildade, eu não mando na vida deles, eles se mandam, eles é que tomam suas decisões Avivamento Avivamento é quando eu digo, não eu, mas o Senhor Não a minha, mas a tua vontade Avivamento é quando eu digo, custe o que custar? O Senhor vem em primeiro lugar Avivamento é quando eu olho para a palavra, para dar respostas a perguntas de Deus Nós lemos Em todas estas coisas somos mais do que vencedores Por meio daquele Nós só vamos nos tornar avivados e cheios da vitória do céu Por meio de Jesus Cristo E esse por aqui é quando ele é na minha vida, Senhor Por isso Eu não posso te avivar Eu não posso te batizar Só Deus faz isso Mas ele só faz Para aqueles que se rendem O dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo Eu fiquei três dias falando em línguas estranhas Abri a boca e saí a língua estranha Foi difícil até para trabalhar Mas foi gostoso demais Três dias cheios de Deus De maneira especial E Jesus me batizou Na casa da irmã Maria Gerônima No quarto de oração Diante de duas pessoas A irmã Maria Gerônima e uma outra pessoa Eu estava dizendo Irmã Maria Tudo que Deus quiser de mim Eu faço Se Ele quiser que eu mudo de igreja Eu mudo Se Ele quiser que eu mudo de nação Me leva para a África Eu vou Tudo que Ele quiser Irmã Maria Eu faço Basta que Ele faça Eu entender Que esta é a vontade dEle Quando eu falei assim Passou uma bola de fogo e de vento Na minha frente E tudo era novidade Eu era da presideriana tradicional Aí vem na minha mente Batismo com o Espírito Santo Eu virei as costas Para os dois Ajoelhei Senhor eu te amo Tu sabes que eu te amo O Senhor sabe Que o Senhor é tudo para mim Senhor, Senhor E aquela bola fez uma volta assim Eu disparei Tu, Camarache, Baracara, Sumai Aleluia Mais de sete variedades de línguas Dons vieram Profecia Visões E um punhado de coisa Naquela noite Inesquecível Mas quando foi que isso aconteceu Quando eu disse O que o Senhor Quiser E eu não tenho como pensar diferente Nós só seremos avivados Se nós nos rendermos ao que Deus quiser Nós vamos orar A decisão ainda continua sendo sua Mais uma coisa eu sei Deus quer avivar Deus quer batizar A igreja nasceu Quando todos foram cheios Do Espírito Santo Laramanto como o Samai Aleluia Senhor nosso Deus e Pai Aqui estamos Aqui está a igreja Eu falei a palavra do Senhor Fui fiel Senhor Ao que o Senhor revelou Agora olha para cada vida Olha para cada coração Olha para cada escolhido do Senhor Improváveis Mais escolhidos Veja agora meu Deus Porque Tu olhas o interior O Senhor vê o coração Veja agora os rendidos Senhor Veja agora se há alguém Que se rende inteiramente E enche esta pessoa Do Teu Espírito Santo Como o Senhor me encheu naquele dia Como o Senhor me trouxe aquela graça Tão maravilhosa Enche esta pessoa Que deseja Senhor Enche com a autoridade dos céus Com graça Confirma as obras Que o Senhor tem com a igreja Livra-nos dos desvios Livra-nos deste tempo Livra-nos das friezas deste tempo Livra-nos dos embaraços deste tempo Livra-nos das complicações Que nós mesmos criamos neste tempo Livra-nos das apostasias e heresias deste tempo Livra-nos das divisões Dissensões deste tempo E traga Senhor Cura Olha com os Teus olhos E traga cura Traga meu Deus O avivamento do céu Será que não há um coração aqui Senhor Será que não há uma família aqui Senhor Amém? Amém 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 Amém. 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 Eu. Por escolher. Por ti. Fui separado por Ti Quem sou eu para Ti? Eu não era a escolha de ir Não chamais alguém que olhou para mim Quem sou eu para Ti? Quem somos? Improvável, mas escolhido Incapaz, mas vencedor De Ti, Senhor Jesus quer ouvir a sua voz Ele quer ouvir Ele quer ouvir a sua voz Ele quer ouvir a sua voz Inovável, escolhido Vencedor Seja cheio do Espírito Santo Improvável, improvável Aceite a chamada Aceite esta maravilhosa escolha Vencedor Recebei o Espírito do Senhor Recebei o Espírito do Senhor E porém neles o meu Espírito E viverão E porém neles o meu Espírito E viverão E porém neles o meu Espírito E os arrancarei das sepulturas E porém neles o meu Espírito E levantarei um exército Levantado e ungido E porém neles o meu Espírito E o meu nome será glorificado E porém neles o meu Espírito E sabereis que eu sou o Senhor Você não vai parar Você não vai parar Porque a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Sou Jesus o Nazareno Eu já tenho ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Aleluia Aplauda o Senhor Agora arruma um aplauso Que seja pra o Senhor Glória a Deus Pedidos de orações Nós recebemos pelo WhatsApp E vamos continuar orando pra alguns E orando para outros Pedidos de oração Pra questão do Covid E sequelas Alamo Martins Pastor Teste Meilton Pastor João Feitosa Pastor Roque Geraldo Valdivino Pastor Pastor Elê Dona Odete Pastor Elê Esposa do Pastor Rocha Dona Odete Mamãe do Pastor Rocha E também Tiraram o nome aqui Da irmã Solita Que é Vovó do Pastor Rocha Mara Regina Manda a irmã Sandra Lúcia Vamos continuar orando Patrícia Gomes Benedito Benedito D.F. Precisa de um milagre Valdivino Genésio Sérgio Elias Tio da Rosielma Camila Lemos Sequelas Vamos orar por estas pessoas E outros pedidos E outros pedidos de orações Para Emmanuel Lucas O Guilherme Lucas Macedo Ederaldo Enoque Johanna Wender Inácio Lorena Maria E Yuri Misael e Família Odair Geraldo Siqueira Reginaldo Marcos Rodolfo E Atul Gabriel Pedro Marques Pedro Henrique Adriana da Silva Patrícia Gomes Mário Dutra Maria Osália Vovó da irmã Rosielma Precisa de um milagre Maria Montanha Avó do Ronei Precisam de um milagre Nós vamos clamar Pelos avós Dos nossos queridos irmãos Ana Laura Três anos internada Queimaduras Paloma Reis Surto psicótico Diaconisa Rosinalda Restauração da Saúde Vanessa Dantas Que já está ali Abençoada Pastora Adaides Deu Infecção Orar pela pastora Adaides Luiz Problema no Coração Jandira Olacir Dereque Joaquim Moreira Sebastião Lopes Lúcia da Silva Isabela Cristina Marcos Aguiar e Família Maria Marta Elias Cunha Vitória Mendes Sônia Adriana Sofia Do Macedo Lá e da Dora Vamos orar Ana Beatriz Gomes E Jair E Creuso Maria Inês Nildete Maria de Freitas Geniz Altino Nivaldo E Irmã Divina E Ronete Vamos orar por essas pessoas Você que precisa de um milagre Creia porque o Senhor É um Deus de milagres Ele pode te curar Agora Ele pode te curar Agora Senhor nosso Deus e Pai Apresentamos estas vidas Diante de Ti Mais uma vez E outros que pediram Orações agora Visita meu Pai Em nome de Jesus Cristo Visita com teu poder Visita meu Pai Benedita nascimento e toda a sua família Abençoe agora Entra com poder nestas vidas Arranca toda a covid Toda carga viral Cura os infectados Cura os infectados Liberta meu Pai Expulsa o espírito da morte Traga a cura Traga a libertação Traga a salvação Repreende o surto Repreende o demônio Repreende o mal Liberta estas pessoas No nome de Jesus Haja cura Haja milagres sobre todos estes Visita agora esta pessoa Que está enferma Vai queimando todo o mal Vai arrancando Toda a enfermidade Todas as dores Tudo que provoca as dores Queima Da cabeça aos pés Derrama O fogo do Senhor Que queima o mal Pois tu Pelas tuas pisaduras Nos tornaste sarados Em nome de Jesus Visita agora Sai caroço Sai câncer Sai nódulo Sai mal Nestas veias internas Da perna Sai todo mal Seja desobstruída Estas veias Haja cura do coração Sai infecções Inflamações Desapareça as dores Na cara e nos nervos Nos ossos Na pele e no sangue Nos órgãos internos e externos O milagre da cura Receba a benção Receba a restauração Receba o milagre Receba o avivamento Receba o renovo Receba o poder do Espírito Santo Na sua vida Na sua família No seu lar Receba o mover de Deus Em nome De Jesus Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Quem concorda Diga glória a Deus Glória a Deus Que o Senhor ligue essa oração Deus abençoe Keliane Gomes Jane Selma Albanilto Pereira Gilmar Alves Francisco Luz Walter Fernandes Mara Regina Maurício Oliveira Os queridos irmãos Estão pelo Youtube Deus abençoe Deus abençoe Todos que estão conosco Pelo Face Madivine Bonet Todos os irmãos Deus abençoe Meus irmãos Tem alguém nesta noite Que está afastado E gostaria de voltar Para os caminhos do Senhor Ou você que está Ainda não entregou Sua vida para Jesus Quer entregar Sua vida para o Senhor Ele é o único Que pode salvar Libertar Converter E mandar para o céu No dia Que nós partimos Desta vida Para a outra vida Nós somos seres eternos Nós não morremos Morte é o nome Daquilo que nós inventamos Para falar Da passagem Desta vida Para aquela Somos seres eternos Com Cristo Vamos para o céu Sem Cristo A condenação É em fé Mas Ele é o Salvador E a mão dele Está estendida Para salvar a todos Por isso eu faço O apelo nesta noite Tem alguém Que gostaria Temos a querida Irmã ali Glória a Jesus Glória a Deus Louvado seja Deus Glória a Deus Temos uma segunda pessoa Nesta noite Gostaria de entregar Sua vida para o Senhor Ou devolvê-la Se você estiver afastado Tem mais alguém? Se tiver pela internet Escreva nas nossas redes Aí sociais Nós queremos Orar Com você Regina Guimarães Deus te abençoe Deus abençoe Todos Não temos? Então nós vamos orar Pela nossa irmã A Diaconisa Cida Está chegando Para ver Estou direitinho Vou anotar o nome Que Deus te abençoe Minha filha Permaneça fiel E com o Senhor Porque vale a pena Tá bom? Vamos orar Por nossa irmã Qual que é o nome Irmã Raia Andréia Irmã Andréia Muito bem vinda Viu Irmã Andréia A família da fé Está reconciliando Irmã Andréia Glória a Deus Amém Senhor nosso Deus E Pai Confirma agora O nome da irmã Andréia No livro da vida Com o perdão De todos os pecados De todas as falhas De todos os erros Lava ela Como o Senhor Um dia nos lavou Limpa Corpo Alma e Espírito Como o Senhor Também fez conosco Pois ela é tua filha É nossa irmã É tua serva E nós pedimos Escreva seu nome No livro da vida E dê a ela O do teu Espírito Santo A alegria da salvação E a força para a fé Com graça Até o dia de morar no céu Nós oramos Em nome De Jesus Glória a Deus Amém Nossa família aumentou Aleluia Glória a Deus Deus abençoe Jane E Albanito Deus abençoe Vamos então Despedir Que a semana sua Seja muito abençoada E cuidada por Deus Viva para ser avivado E o Senhor Te dará vida Viu? Pedro chegou Para Jesus E falou E nós que deixamos tudo Eles nem sabiam O que que iria ter Simplesmente Deixaram tudo Por Jesus Jesus diz Cem vezes mais Nessa vida E no porvir A vida eterna Despretenciosos Porém mais que vencedores Deus abençoe Curva sua cabeça Deus abençoe A família Deus abençoe Nossos visitantes Todos Bem-vindos Bem-vindo a irmã Andréia Deus abençoe a todos É o Tiago Que está lá atrás É Tiago Não É filho do Gonçalo Rapaz Foi revelação Que tu De máscara Deus te abençoe Viu? Viu? Abençoe sua família Curva a cabeça O grande amor De Deus Nosso Pai A graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com toda a igreja Aqui presente Com sua família Seja com toda a igreja Na terra Até o dia da eternidade Na nova Jerusalém De Deus Os que vão pra lá No dia marcado Os que aceitam Tudo que Deus ministrou Nesta noite E recebem Vão dizer Tome assento Deus abençoe É Não se esqueçam Que esta semana Vamos continuar Do mesmo jeito Ok? Então a equipe Desta noite É o azul Né? Sim? Terça-feira Vai ser amarelo Azul Quinta-feira Aí Domingo de manhã Amarelo Domingo à noite Azul Depois a gente vê Se muda Tá bom? Então normal Do mesmo jeito Que foi esta semana Aguardem assentados Nós vamos daqui um pouco Liberar a saída Pra não ter Aglomerações Internauta Deus te abençoe Deus já decidiu Ele vai derramar O avivamento Existe um preço E esse preço É a medida Da sua entrega O dia que você Se render Totalmente Pra Deus O preço É aquele Depende De você Deus abençoe a todos E aí Domingo de manhã E aí Domingo de manhã Obrigado.